Os homens do Piranha do Oqueba, terceiros classificados. Segundos do Corpus Trail Team, o Ricardo Salgueiro, o Nuno Gasparo, o Pedro Marques. E o primeiro, a equipa do Arábida Trail Team, Carlos Amigo, Rufino Paiba e Sérgio Pereira. Atletas dos 100, equipas dos 100. Atenção, são as equipas dos 100 quilómetros. Falta a equipa do Piranhas. Salve, Piranhas, por favor, cá para baixo. Tiago e Pedro, vamos ao pódio, por favor. Seus eleitos, por favor. Estão as 13 equipas dos 100 quilómetros. Muito parabéns. Dois pódios. Parabéns. Classificação dos 50 quilómetros. Dois pódios.